Olá pessoal, no vídeo anterior, nós vimos sobre as configurações das definições do arquivo de projeto. Hoje nós vamos falar sobre os atributos dos elementos, que são as configurações iniciais para a modelagem em si. Nós vamos começar a partir do fluxo de trabalho, começando com os materiais de construção. Todo elemento modelado e criado dentro do Arquicad, ele é composto pelos materiais de construção. Para isso, nós começamos vindo aqui na barra de menu, aqui em cima, clicamos em opções, atributos do elemento, que é a primeira opção, e aqui vai vir toda essa listagem. Nós vamos começar pelos materiais de construção. Vai abrir essa janela com duas abas. A primeira aba é a listagem dos materiais de construção, que o Arquicad já traz padrão. São vários materiais que já vêm padrão. Aqui na aba secundária, quando a gente clica sobre o material, vem várias informações sobre ele. Primeiro vem o seu nome, na primeira parte. A segunda parte é a aba de estrutura e aparência, que vem a trama utilizada nesse material, com uma listagem. Vem a orientação da trama, que a gente pode definir. E vem a sua superfície, que também vem toda uma listagem. O terceiro ponto é a prioridade de intersecção, que é algo bem importante para o projeto. Isso define qual material deve ter prioridade sobre outro. E dessa forma, toda área que tiver entre um e outro vai ser descontada do material mais fraco. Isso impede que o quantitativo seja errado. A próxima aba é a parte de propriedades. Vem com um ID, que seria um código para esse material. Vem algumas outras informações, como o fabricante, que a gente pode colocar. A descrição, e se a gente quer que esse material participe em detecção de colisão. No caso da água, ele não está participando. Foi a água que eu selecionei aqui na lateral. A próxima parte é as propriedades físicas. Essa parte é bem interessante, pois vem várias informações sobre o material. Como condutividade térmica, densidade, capacidade de calor, energia incorporada e carbono incorporado. Isso a gente pode colocar várias informações sobre vários materiais de construção. E com isso a gente consegue ter toda uma listagem, todo um quantitativo, todo um estudo sobre cada material. E isso traz várias informações interessantes para o projeto, que podem ser utilizadas posteriormente. Além dos materiais de construção que já vêm por padrão no ArcCAD, a gente pode criar novos materiais. E isso pode ser feito de duas formas. Aqui embaixo da listagem dos materiais, clicando em novo, ele vai vir em duas opções. Na janela que abrir. Ele vai vir com a primeira opção selecionada de duplicar. Então a gente vai duplicar o material que a gente selecionou. Isso vai vir com todas as propriedades que aquele material tem. Então se a gente quiser fazer uma pequena alteração com materiais bem parecidos, por exemplo, de pintura. É aqui que a gente faz. A gente duplica o material. Ou a gente pode criar um material do zero. E aí a gente vai definir cada propriedade dele individualmente. Por exemplo, vamos duplicar a água aqui. Colocar só como água, copiar só como exemplo. Vamos clicar em OK. Ele vai criar exatamente o material igual a água. E aí a gente pode modificar qualquer informação, qualquer configuração dentro do material duplicado. Depois que a gente criar os materiais, tiver tudo definido certinho, é só clicar em OK. Dessa forma a gente vai ter todos os nossos materiais criados. Na criação dos materiais de construção, nós utilizamos outros dois tributos que também são bem importantes. Como eu já falei, as tramas, que são conhecidas também como as churas, e as superfícies. E para acessar os dois, nós fazemos da mesma forma que nós seguimos com os materiais de construção. Basta vir aqui na barra de menu, clicar em opções, atributos do elemento. E vai aparecer aqui a listagem novamente, com os tipos de tramas e as superfícies. Nós vamos começar com os tipos de tramas. Vai aparecer essa janela com algumas opções. A primeira, se nós clicarmos na setinha, vai aparecer toda a listagem de tramas já existentes. Abaixo da listagem, nós conseguimos criar uma nova, renomear a existente ou apagá-la. Abaixo aparece o usar com, que a gente vai decidir se a gente vai usar essa trama como trama de desenho, trama de superfície ou trama de corte. Nós podemos escolher as três opções. E aqui fica apenas um padrão como a gente vai visualizar essa trama aqui na listagem. Seria por aqui. Abaixo seria para editar o padrão vitorial, com o espaçamento entre o desenho, tanto na largura quanto na altura, o ângulo, a angulação desse desenho. E aqui se a gente quer, qual a escala que a gente deseja usar. Se é a partir da escala do papel ou o tamanho do modelo. Conforme tudo definido, é só a gente clicar em OK. Para criar um novo, a gente também pode duplicar a existente ou criar uma do zero. A gente que decide, clica em OK. Aqui eu dupliquei a trama tracejada. Então ficou tracejada copiar. Conforme a gente fizer a nossa listagem, é só clicar em OK. Com a superfície, segue o mesmo padrão. Nós viemos na barra de menu, clicamos em opções, atributos de elemento e superfícies. Vai aparecer uma nova janela, bem parecida com a janela de tramas. Aqui em cima também tem a listagem de superfícies. Embaixo vem novo, ou renomear, ou para compartilhar. Seria para compartilhar no portal de componentes PIN. Ou apagar. O novo também segue da mesma forma. A gente pode duplicar ou criar um dos zeros. Aqui vem a cor de superfície. Se a gente clicar duas vezes, vai vir a cor. Que vai aparecer dessa superfície que nós vamos criar. E aqui vem algumas definições dessa superfície. Como transparência, a emissão, a reflexão e o brilho. Logo abaixo da superfície, vem a trama vetorial. A trama vetorial das superfícies é vista, como tem aqui embaixo nessa nota. Nos cortes, elevações, documentos 3D e no motor vetorial 3D. Que seria a renderização. Nós escolheríamos uma trama para essa superfície. Nesse caso, como nós estamos com uma pintura, ele está com a trama vazia. E aqui embaixo veio tudo zerado. Mas se nós escolhermos uma superfície que venha com uma trama, como por exemplo. Vamos escolher aqui o primeiro. Azulejo branco, mate, 15 por 15. Ele vai vir com uma trama vetorial. Que é a de grelha, 15 por 15. E ele vai vir com uma textura. Essa textura já vem algumas dentro do Arquicad, da biblioteca. Mas nós conseguimos colocar novas, colocando dentro da biblioteca. Aqui vem o tamanho dessa textura. Como nessa imagem veio dois ladrilhos, que seriam cada um 15 por 15. Então, a nossa imagem fica com 30 por 30. E a proporção original. Aqui vem algumas definições da origem dessa textura. E alguns efeitos. Conforme isso é configurado, é só clicar em OK. E dessa forma, a gente definiu as tramas, que seriam as hachuras. E também as superfícies. Então, até o momento, nós já temos três atributos do elemento. Que seriam os materiais de construção, as tramas e as superfícies. Com os principais atributos configurados, agora é possível criar e editar as composições. As composições são camadas compostas pelos materiais de construção criados anteriormente. Para isso, a gente segue o mesmo fluxo. Viemos aqui na barra de menu. Clicamos em opções. Atributos do elemento. E logo abaixo de materiais de construção, há composições. Vai abrir essa listagem. Logo acima vem a listagem das composições já criadas. E editadas pelo Arquicad. Em seguida, vem algumas opções, como criar uma nova. Duplicar, ela já é existente. Renomear ou apagar. É possível criar composições para quatro itens. Para isso, a gente sempre visualiza aqui embaixo o usar com. Então, uma composição pode ser de parede, de laje, de cobertura ou de membrana. As principais que nós vamos utilizar é de parede e laje. Sempre é importante definir isso aqui quando a gente for criar uma composição. Então, quando formos criar uma composição de parede, é importante deixar selecionada aqui a parede. Aqui vem algumas informações, como as camadas que compõem essa composição. Por exemplo, nessa primeira aqui, que seria alfenaria sem reboco mais azulejo. Nessa composição, vem quatro materiais. O reboco, o tijolo cerânico, a argamassa colante e o azulejo. Aqui vem algumas informações, como se nós achamos a linha ou não. Dá para visualizar aqui, do lado. A caneta que nós utilizamos. Toda vez que a gente seleciona um material, ele vai aparecer aqui na lateral, uma setinha. Aqui também nós conseguimos visualizar a listagem da nossa caneta. E algo bem importante é o tipo de material, que seria... No caso do reboco, o tipo está como acabamento. O tijolo está como núcleo. Isso é bem importante depois na nossa configuração das nossas tabelas, dos nossos quantitativos. E da nossa visualização também. Nós conseguimos deixar visível, por exemplo, só os acabamentos ou só o núcleo. Então, essa parte é bem importante. Aqui na lateral, nós definimos a espessura de cada camada. É sempre importante lembrar que a espessura tem que estar na mesma unidade que nós definimos lá no começo. E aqui na lateral, nós deixamos a linha externa ou não. Por exemplo, aqui, eu tirei a linha entre o tijolo e o reboco. Dá para visualizar aqui que não há mais linha de separação. Nós conseguimos colocar uma camada acima. Para isso, é só clicar sobre o material e clicar em inserir camada. Ele vai duplicar a mesma camada que nós estávamos selecionando. Eu vou remover, porque nós não precisamos criar mais uma. E a gente consegue mudar o material de construção clicando sobre ele e na setinha vai vir toda a listagem. Com isso, nós definimos todo o material de construção. Lembrando que cada camada com sua espessura vai gerar a espessura final da composição. Então, nós conseguimos ver aqui embaixo o total que essa composição, a alvenaria sem reboco mais o lejo, tem 0,35 metros. Ou seja, 13,5 centímetros de espessura. Por exemplo, aqui, nós vamos selecionar agora uma outra parede. Vamos ver aqui, drywall. Vai vir com outros materiais de construção. A chapa de drywall resistente à umidade de um lado. A chapa de drywall resistente à umidade do outro. E dentro vem o volume de ar, que seria a estrutura do drywall. Se nós quisermos selecionar um piso também, é só vir aqui. Uma laje. Laje em concreto mais parque madeira. Vem aqui o concreto armado estrutural como núcleo. Concreto contra piso como outro. Madeira de um lado como acabamento. E reboco de outro como outro acabamento. Seria um tipo de laje. Com todas as nossas composições definidas, nós podemos criar inúmeras composições. E nós podemos criar composições a qualquer momento do projeto. Quando a gente prevê que é preciso definir uma composição. Depois de definir, é só a gente clicar em ok. Ou cancelar, se a gente quiser cancelar aquela configuração que a gente fez naquele momento. Nesse caso, eu vou clicar aqui em ok. E dessa forma, a gente definiu as nossas composições que serão usadas no nosso projeto. Agora nós temos todos os nossos atributos e elementos criados e configurados. Obrigada pela atenção pessoal e até o próximo vídeo.